Olá e seja muito bem-vindo, galera, a mais um episódiozinho aqui de Dota Underlords com os meus amigos, Suryan. E aí, Suryan? E aí, beleza, galera? E o Popão? E aí, galera? Guardando jogadores, vamos lá, né? Não espere esses jogadores, certeza que é o Suryan. Sai do alt-tab. Não, não. Oh, eu tô rank 5 e o 6, tá rank o quê? O GIFT 3, tô num outro estágio, né? Ó, 3, 3, 2... Na verdade, eu sou, tipo, como é que é o nome? Esse primeiro cara aí, sei lá, é rank maior. Eu sou Vigarista 2, se não me engano. Não sei o que quer dizer, não, mas é isso aí que eu sou. Vigarista? Vigarista. Você não tá de iniciante? Não. Não. Eu passei a minha fase de iniciante. Eu tô nesse GIFT aqui, que é o segundo estágio, também não sei o que que é, não. Esse rank tá esquisito, né? Esse rank parece que ele sobe simplesmente por você jogar, não por você... Não por você conseguir alinhar as partidas, é. Isso é verdade. Procede. Por você jogar, você tá subindo de rank, né? É, mas eu acho que isso aí é uma das coisas que eles vão arrumar em breve. Eu acho que eles não tão fazendo teste. Não, eu acho que esses ranks aí vão reiniciar e tudo mais. O que tá fazendo? O que tá fazendo? Tô com... Tô com a Xizinho aqui só. O que vocês tão fazendo aí? Tô querendo jogar com um rank que eu não gosto, mas sou teimoso. Tô fazendo... Vou fazer uma mistura de Warlock com um Demônio. Demônio? Não vira, hein? O Doom aqui tá muito fraco. Pô, eu tenho uma dúvida. Quando você pega a aura duas vezes, ela comba? Nunca peguei a aura duas vezes. Nunca peguei a mesma aura duas vezes. É, então, porque veio aqui. Eu também não peguei, mas eu fiquei com essa dúvida. Esse negócio de aura é um pouquinho perigoso no early game aqui do Underlords. Às vezes você pega uma aura e aí você quer montar o seu time em cima da aura que você pegou e não é uma sinergia boa ou não bate. Tem que ficar esperto com esse negócio de aura. Sim, é extremamente perigoso. Muitas vezes eu nem gosto de pegar a aura no início justamente pra não querer forçar nada, saca? Vou morrer. Se você pega uma aura de... Vou morrer. Você vai morrer. Eu vou morrer? Nossa senhora. Ó, já vou te contar. Eu vou mentir não. Essa build aí não é boa. Não, eu tô transpondo pra... Puts. Pessoal é que veio a aura do troco que eu tava querendo aqui. Cara, só item noob aí pra mim. Só coisa inútil. Nossa, que horrível. Tá ruim a gente upa, né? É, eu tô dando uma aula de como não se deve jogar o Dota Underlords aqui. Muito mal isso aqui, credo. Não, Gondor, não pula nas costas, não. Vai, tô mal. Eu upei. Coloquei quatro garotas aqui. Vamos ver o que vai virar. Aparentemente ganhei a primeira. Mas eu não tenho nada. Não bateu nada. Nossa, velho. Do Joey. Oh, pô. Ai, ai. O Joey perdeu do meu exército. O Joey tá indo pra Troll Warlock de novo. Nem sempre Troll Warlock é bom, viu? Eu tô... Eu também tô migrando, porque... Tá vindo. Tá. Paf. Cara, não tem nenhum Herói 2 ainda. Porcaria. Credo. Vou te fazer um Trolls que tá cheio de Herói 1. Tá, só botando a minha Luna, fala sério. Basta a minha Luna, não é legal da sua parte. Tô ganhando a raça aqui, porque bater alguma coisa não tá batendo nada. Também não tô com nada aqui, ó. Mal que perdeu pro meu exército. Todo mundo já perdeu life. Que raro. Bota só você, né? É. Vou pegar o C aqui, eu resolvo isso aqui. É nóis, Suryan. Já tá com o Herói 2, Razor. Ei. Vou pegar o C não. Tenho um plano. É, Pupão. Tá AFK? Tô não. Tô esse cara que tô. É normal. Não bate os heróis dos caras, os caras já quitam, sabe? É, na hora que os caras colocam a MMR, essa graça muda. É, com certeza. Inclusive, de que tá quentando. Não vi nenhuma atualização nos últimos dois dias. Percebeu alguma coisa, Ferreira? Eu acho que teve uma hoje. Opa. Teve uma atualização, acho que dia 21. Teve uma hoje, mano. Viu, velho? Tem. Ficou bom isso aqui. Não, não pude. Tá doido? Suryan, só tem uma coisa pra te falar. Invita o Suryan aí, entendeu? Cara, ficou... Fui testado aqui, inconsiderado o suficiente. Ficou esquisito, mas ficou muito bom o put de herói, cara. Ficou? Esquisito, eu digo, porque no meio de 5, 6 caras, ele sempre puxa o que tá lá atrás, não é isso? É, ele sempre puxa o que tá lá atrás, é isso mesmo. Mas a mecânica é boa pra caramba. Eu curto também. Vou pra puxar o round 5 aqui, entendeu? Porque eu sou desse. Cara, eu não tô conseguindo sub-nível. Tô conseguindo juntar grana, quer dizer. Sempre bate algum herói lá. Vem, vem. Não sei nem o que eu quero fazer aí. Tá tudo certo. Menos mal, do lado não bate, né? Se você não junta grana, a gente não bate herói, né? Tem um cara aqui, que não sai dois aí, é um tal do Waka. Tá mal esse tal do Waka, hein? Tá, tá mal da toda. Ai, não. Meu Razor ficou com mana full, velho. 3 segundos e não ultou. Aí não me ajuda. Nem queria ganhar do Waka mesmo. Tem que os 2 segundos conta, cara. Dois segundos para o War é muito forte. Você viu ele levando a Luna ali depois de morto? Não, é muito forte. Crendo em tudo isso. Tem uns negócios aqui que eu acho muito forte, muito roubado. Os caras têm que pensar isso aí de novo. Web. Bom, Ferreira, falando nisso, aproveitar aqui que a gente tá gravando e a gente gosta muito de Dota aí pra quem tá assistindo. A gente comentou bastante sobre o caso do SEB na comunidade. Você viu que a OG lançou uma nota essa semana com a solução do caso? Vi e igual te falei, pra mim isso aí era o correto a se fazer. Perdeu um mês de salário, né? Só pra quem não sabe, aí o SEB, numa partida de pub de Dota, xingou uma galera russa aí de uma maneira bem pejorativa. E aí os jogadores russos ficaram bem estressados com a situação. Ameaçaram não jogar major e tudo mais, o pessoal da Virtus.pro. E aí acabou que a OG se pronunciou falando que é totalmente contra qualquer tipo de preconceito, racismo, né? E descontou um mês de salário do SEB, que é bom lembrar que é um dos atuais campeões, né? Do IT. Então uma punição bem severa aí pra combater esse tipo de coisa. Pra mim, assim, era o mínimo. Mínimo, o mínimo. Tinha o que falar. Nada. Cara, eu tô totalmente perdido. Eu não posso perder esse round. Eu não perdi nesse round, tá bom. E você viu que o Major começou hoje, né? Do Epicenter e o W33 realmente entrou no lugar do Matumba, né? Sim, e o Matumba entrou na Caos. Ah, é? Aham. Na Caos? Aham. Ué, trocou? Aham. Uma pela outra? É. Ah, mas parece que o resto, o restante dos players da Caos não tinha uma line-up tão boa. Eu esperava o Matumba ir pra um time mais expressivo, velho. É, não. A Caos não tem uma line-up, pô. Inclusive, talvez o melhor cara de lá seja o Matumba. É, não. Depois dele, sei lá, o Misery talvez, que tem uma reputaçãozinha, mas bem ruim, hein? Esperava coisa melhor do Matumba realmente. É, não foi dos melhores, não. Eu também não curti muito, não. Ser muito sincero, eu também não curti muito, não. Mas tá ok. Sim, pelo menos a Caos agora é um time que não, sei lá, não é o pior time. É que eles não estão classificados ainda, né? É, então provavelmente não vai classificar, né? Porque, aliás, não vai, porque é o último Major, né? O Matumba não vai jogar esse T. E, na verdade, acho que tem uns dois nomes lá, que são a galera nova, que eu não conheço. De repente, dá um caldo, né? É. Peguei uma Aurea aqui, mas meio que me arrependi de ter pego. Eu tô perdido nesse jogo. Parece que não tá batendo nada, cara. Também não sei pra onde eu quero ir, aí qualquer lugar tá bom, né? Hã. Essa é boa. Eu também não tô sabendo pra onde ir direito, tô indo pra todos os lugares aqui. Então, tô tentando agora aqui desenhar um Warrior com Beast. É meio fortinho. O Joe tá forte, hein? Ah, não, o Hulk é isso, cara. Ele tá forte. Peguei o Ela. Tá forte, ele tá com o Guerreiro aqui. Demônio. Level 2. Peguei esse aqui, Joe. E você tá forte também, mano. Acho que eu vou ganhar, mas meio suado. Guerreiro. Toda vez que você grava, a gente deixa você ficar com 100% até o final, mas, né? Vamos mudar isso aí? Tá ficando sem graça aí. A galera vai começar a achar que é armação. Fica tranquilo, eu faço ao vivo também. É, não faz não. Faz não, é tudo. Pra ganhar é tudo cheat, galera. Décimo segundo round. Muito foda. Tem algumas builds que você tem que tomar muito cuidado. São ótimas builds pra early game, mas depois cai demais. Peguei o Joey aqui. O Joey me arrebenta. Ah, não tô forte, não. Tô com alguns heróis da V1. Ah, tá forte. É, acabei de pegar o C. Deu um trabalho grande aqui, pô. Ah, ah, quem que é o Aka cai no meu mundo aqui. Nossa, eu spankei um cara aqui, quem que é? Ah, o Aka. Tá fácil assim? É, não. Acabei de pôr quatro bichos aqui e comecei a ter um norte. Quatro bichos. Eu também tô fazendo bichos. Tô com dois bichos aqui. Beleza, Ferreira. Amizade é tudo nessa vida. É a trisão. Cara, cai Nevermore, dá muita vontade de pegar. Mas eu não vou pegar dessa vez, não. Tem que eu pegar a C. Vou pegar. Não dá. Muito ruim deixar Nevermore passar. Peguei o C, S. Droga. Ah, você tá com o Lone, pô. É o que tá salvando, meu. Eu digo Razor 2, né? Seu Lone morreu, nem viu. Ah, novamente, Ferreira. O meu Likan soltou por causa da hora dos dois segundos. Não, eu só ir pro Likan, cara. É uma das coisas mais lindas do universo, hein? Realmente é forte. Nossa, tomei um pau do Popão aqui. Ô, Popão. Amizade. O Popão tá forte. Me deu nó, gente. Agora que eu consegui pegar level 2 em todos os heróis. É mentira. Em todos? É. Em todos. Eu tenho dois heróis nível 2. Nossa, agora que eu consegui pegar em todos. Agora a referência dele. Não, Popão. Me ajuda. Ai, ai. Falava difícil aqui, hein. Ai, que todos os heróis aqui ficaram level 2 agora. Tá certo. Bom. Cara, eu não vou fazer druida nessa altura do campeonato. Décima vez da rodada. Sabe o que eu resolvi fazer? Porque eu tô fazendo beast, né? Tô com um enchantress e um only. Tá bem bosta. Nesse aba que eu vou querer. Peguei o Kydra. Tá fraco. É um dos que caiu? Não. Só tá em último. Então parece que a gente não tá pegando mais os disconnect, né? É, eu tô jogando contra o Hulk lá embaixo. Perdi do Hulk. O Hulk passou o carro. E o Hulk aí tá forte. Esse Hulk ele tá fazendo Night Troll. Basicamente todo mundo vai chegar no Light Game forte nesse jogo, pelo jeito. Eu só não diga que vai ser assim porque a diferença de Gold tá muito grande. É, tem isso também. Querendo ou não, eu tô ganhando muito dinheiro. É. Eu tô 100% até agora, né? É um cheitzinho, né? Ah, vou gravar, vou ligar o cheit. Falei, como ele já conversando sobre isso. Cara, bateu dois terror na mesa, cara. Dois terror é sacanagem. Oh, era bicho, esqueci. Vou avisar que esses aí pulam nas costas, hein? Não, já vai arrebentar minha luninha ali, tadinha. Ah, o meu Razor tem síndrome de da hora. O cara mana a puta da hora e não luta. Razor não tá uma peça boa aqui. O Razor é uma das melhores pensas no Dota Chains. Aqui no coisa não tá bem. Eu não gostei, pelo menos. É. Tô chutando pra tudo quanto é lado aqui. Vai depender muito do que bater aí nos próximos rounds. Metade dos tempos em unidades humanas. Relíquia sagrada, né? Não tem jeito. Sagrada é muito forte. Tem nada a ver com o meu jogo, mas essa bota de... Mano aqui, ela é boa pra qualquer herói. Cunha, cunha! Fechei um Tusk level... Décima-sexta rodada? Tá de boa. É nóis. Não, pega Tusk não. Eu tenho dois nível dois. Ferreira. Não tá dando certo. Nossa, conversa. Peguei quem é esse cara aqui? O Hulk. O Hulk tá fortinho. Ixi. Enhê. Duas porradas no meu caos. Crendo. Peguei o safe. Nossa senhora Ferreira. Certo. Nem riu, hein? Tá fazendo um bait demais, velho. Toria contra um Hulk. É nóis, Hulk. É tática zoológico que chama essa daí, ô, popô. Zoológico? É. Faz sentido, né? Tática zoológico. Tá certo aí. Se o tático aí chama MMR aqui, tá piada interna. MMR aqui, tá certo também. Deixa eu atrapalhar quem tá fazendo mago. Tem alguém fazendo mago? Ninguém, né? Ah, mas você quer fazer tudo, ué. Morre, diabo. Não, não quer fazer tudo não. Se eu tô atrapalhando, não tem ninguém fazendo mago, eu vou vender, meu. Coisa aqui. Comprado a cristal aqui. Moço, cadê o troll, meu amigo? Faz falta demais pro meu combo. O Hulk tá fazendo troll também. Eu tenho um aqui no banco. Tô nem usando. Ah, não. Tá mesmo. Eu sei que tá, mas eu vi. Ah, eu matei o terror blade do Hulk que tem ele lutar. Foi isso. Pô, o meu Chaos Knight deu dois tapas nesse terror aí. Dois. Pum, pum, caiu. Ele tá fazendo troll, bruxo e... e... atacador de demônio. Troll, bruxo, motherfucker. O que ele tá fazendo? Meca. Alguém perdeu contra eu aí ou não? Eu não, Ferreda. Tô bem suave aqui. Vamos lá. E... Temos níveis. Esperar mais esse round aqui. Vou upar, vou colocar seis bichos. Tudo vai ser amor. Seis bichos? Hein? Tá aí uma coisa que eu acho que eu nunca vi, viu? Seis bichos. Ó, você viu o bônus? Dá mais 45% por cento, né? Não é 45 de dano. 45% de dano. Forte. Fiquei bem envolvente. Perdeu do Kidron aqui, ó. Cara brabo. Entra. Nossa, Ferreira. Tô brincando aqui tranquilo. Você me espancou, velho. Foi que ignorância aí, é? Nossa, 11 de dano. Pô, Eli matou cinco heróis meu aqui, só com um barquinho do fundo. Eli. Eu me bom a respeito isso aí. Cara, eu tô ganhando muito dinheiro. Tô ganhando 14 de ouro por rodada. Vai que demora. Lycan 3. Ceda. Lycan 2, aliás. Opa, troll. Esse troll eu vou querer. Pô, devil não tá aparecendo nesse jogo, não, né? Dezzle. Não tem dezzle. Tem não, né? Não, tem dezzle, não. O que acontece? O que acontece? Eu sei que tá faltando troll, né? Tô com seis. Vixe, tô. Mais da metade deles estão nível 1. No haul de 50. Não tá bom. Isso é nois. Peguei o mesmo cara de novo? Não, isso é o Eli. É, eu peguei o tal do Hulk agora e o favor dele... O Joey tá enfrentando eu lá. Deu certo aí, Joey? Não, trocaram minha tinta. Não quero mais brincar, não. Haul de 20? Haul de creep? Duas PA, dá vontade, hein? Hum, aí não, eu jogo apelou comigo, velho. Veio um Tide Hunter aqui, vou ter que pegar. Sério? Leve o seu tábio. É, oito. Ah, tá. Veio cagada. Cagada total. Força bota de mo... Veio um One aqui e eu comprei ele. Não, Ferreira, mas aí a amizade acabou mesmo. Aí é nóis. O meu Pud mandou muito bem agora. Tava todo mundo de gangbang num bichinho aqui. O Pud puxou o bicho. Deixou todo mundo olhando. Ai, ai. O que é o Meccans? Então, peguei o Meccans aqui agora também. É, eu também fui de Meccans. Me ajuda, papai do céu. Eu tô ruim no jogo. Tem um monte de herói nível 1 aqui e eu vou sair rapidinho. Não bateu. Ele também tem um monte de herói nível 1. Relaxa. E ele tem dois herói nível 1 só. Eu sei. Ferreira, eu peguei um trem aqui que se mostrou envolvente, viu? Bota de mana no Tide. Ele toma dois tapos, vai pra metade, usa a bota, um tá rapidão. O único problema do meu plano aqui é que ele tomou silence agora do cara. Tinha um plano? Tinha. Funcionou ou não? Era bom? Parecia. Oh, o cara tá com dois cunca aqui. Ah, não, Jogo. Me ajuda. Dois cunca é sacanagem. Ah, tá batendo nada também. Sacanagem. Ah. Nossa, quem que esse margina level 3 aqui, cara? Perder. Nossa, eu tô sendo estourado. Socorro. Ajuda. E o Hulk aí? Nossa. O Hulk tomou 15 de dano mesmo, credo. O Hulk lá de margina 3 aqui, veio aqui e fez uma visita indesejada. Cara, o Lyca nesse jogo tá bem forte. Eu achei. Lobo no Mor, cara. Boa. Pinto aqui. Ahm. Piso. O que é isso? O que é isso, Sui? Tem um giro aqui, mas não vou pegar. Não tem nada a ver com o meu trem. Certíssimo. Tem um alquimista aqui. Tem tudo a ver com o que eu tô fazendo. É, eu tô nessa linha de mongolismo aí. Não, o meu Tide tem síndrome de Down. Nossa, velho. O cara ficou com a mana full 2 segundos e não tô. Morreu. Nossa, você vai quase me eliminar aqui agora. Quem? Eu sei quem. Você é o U de U AK. 15 de dano. Ah, velho. Eu não tô fraco, eu não tô com como ruim. Só não sai o troll pra mim. Tô no repensar na estratégia aqui. Necrophus. Necrophus eu vou querer, hein. Tô indo pegar nível 10 aqui, mas tá foda. Nível 10, moço. Eu nem sei o que é isso. Hum? Eu tô com... Tô no 8 ainda. Aliás, só eu e um cara tá no 8. O resto tá 7. Esse jogo é teu, Ferreiro. Não me dá, não. Você ficou muito na frente do resto. Só eu e você. Ganhando 15 de coisa toda hora. E eu não tô ganhando do... O fofo com o 7. Nossa, realmente o Likhan... Eles vão ter que mexer no Likhan, viu, cara? Hum, Likhan tá bem forte. Batei praticamente os bichos tudo. Cara. E o Likhan tem esses lobos aqui, que é isso, cara? Likhan 1 aqui até agora. É isso que eu tô fazendo. Não, o cara Likhan 2 aqui me passou o carro. Eu menti não, meu Likhan aqui é 2. Todo mundo fazendo os mesmos heróis. Eu odeio vocês, assim. Queria deixar isso bem claro. Fica a dica aí. Não tem nem o que fazer. Falta... Falta... Quando esse round eu vou pro nível 10. Aí a coisa vai ficar bonita. Eu tô com 4 undeads também. Isso tá ajudando. Nossa, tira 6 de armas. Tá fazendo... Undead... B... Meca. 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 Lobo. E eu peguei o walk por causa... Por causa do ult dele também. Tirando. Sacou? DPS. Ult dele tá tirando... O que? Menos 5 de armadura. Um nível acima pra oferecer item é nóis, lógico. Muito tarde pra pegar esse aí, Ferreira. Quê? Muito tarde pra pegar esse. Lógico que não. É, galera. Adeus aí. Foi bom estar com vocês. Brincar com vocês. Tchau baixinhos. É isso, por favor? É, não tem o que fazer não. Os Hunters aqui, de boa. Ainda pega o Ferreira. É nóis, Joy. Foi nocauteado. Sexto lugar. Pelo menos não ficou em último, tá vendo? É. Pensando assim, até bom. Não, mas... Você tá no fim do jogo e tá tomando strike de Lost, é bom? É. Eu tô roletando e eu não sei mais nem o que eu tô procurando. Quando chega nessa fase, não tem mais jogo. Quando chega nessa fase, a coisa não tá boa. É, não tá. Pô, seu Tide, eu tô aqui. Não vai deixar meu Tide estar, ó. Não sei o que é nada. Eu peguei esse aqui também. Vixe, agora o outro bicho passou também. É, eles não querem deixar mesmo, não. Funko aqui. Mas Ferreira. Um dead, um Hunter. É isso, Ferreira. Muito obrigado por essa participação maravilhosa. Alô, galera. Alô, galera. Alô, galera. Fica assistindo o arca jogar sozinha aí, gente. Falou, um abraço. Tchau. Cara desgraçada. Fala assim não, Felipe. É. Vamos lá. Vamos ver aqui o que essa carnice tá fazendo aqui. Padum. Ferreira, assim. O que esse alquimista tá fazendo aí? Tirando a arma, eu falei. Eu ia atirando a arma. Alquimista não é um dead, velho. Não, mas ele... Ele luta. Ah, a skill dele. Entendi. Ok, justo. Agora é um combo de redução de armadura, é isso? É. É nóis. Também, também. Não sei como você vai perder esse jogo, não. Os caras não tem nenhum jogo de herói pra te alcançar. É, a diferença de nível tá muito grande. Easy game. Mas uns três rounds você ganha. Easy game. Então, é verdade. O alquimista sozinho tira cinco de armadura, sacou? Esse caos aí, só pra saber qual que é a função dele. Ah, tá ali. Tava ali dentro do início. Olha lá, pronto aí. Fazer o proc de dois knights, é essa a função dele? É, ué. Agora eu vou vender ele. Ah, tem que ser, né? As contas, você não fez bicho, fez um hunter. Ah, do um automático. Vai usar ainda, quer ver? Vai, não. Não vai dar tempo, mas de guia. Nossa, você tá com o Thaís de dois. Ô, Ferreira, morre. Nossa, agora que eu vi. Deixa eu passar um item aqui que eu esqueci, ué. Deixa eu colocar esse item de tirar a armadura aqui. Colocar isso aqui na coisa. Bem que o Frank Atirador tá dando mais dano que o seu. Frank Atirador. Que é o novo mundo que a gente vive. Ah, faz outro side. Um só é pouco, né? É. Só isso. Pó não é, tá. Vai acabar o jogo. Ferreira, faz um favor pro bem da humanidade. Pra quem tá assistindo e é apreciador de Dota Underlords. Tira esse alfimismo. Nossa senhora. O cara tá atirando a arma. Cinco de arma, só ele. Tá, Ferreira. Ele não tá lutando. Na sua cabeça tá legal, mas na prática não tá. Negócio de assassino, fala sério. A Dagoom aí dá uma animada, hein? Dá um up, né? A Dagoom entrando aqui como Dagoom 5 já é muito legal. O que você pediu? O que você colocou? O que você colocou? Ah, sim. Mas tem que ser. Pode vender ele, Ferreira. Não fica com vergonha, não. Não. Vai que eu coloco nível 2. Ele já tinha vendido, entendeu? Eu fiz um corte aqui, porque tava passando um carro barulhinho assim. Vamos falar. Vamos falar. Pra quem tá assistindo é o seguinte. Ele só tá com alfimista no banco porque eu falei alguma coisa, entendeu? Se não tivesse falado nada, ele já tinha vendido. É teimoso. Fala assim, não. Será que o Halcon vai morrer? Nossa, dói de vida. Nossa, o outro cara morreu. É, Ferreira. GG 100%. Aí. Mas precisa parar de jogar com o Boch quando a gente grava. Tá batendo uma miranda aqui. Caralho. Era a miranda 3. Miranda 3 aí pra acabar. Nossa, ele vendeu o alquimia. É, miranda 3. Foi de volta. Ele voltou o alquimia. Meu Deus. Agora voltou tudo. Não deu tempo. Parabéns, Ferreira. Foi rápido e indolor essa. Acho que o cara morreu. É nóis. 100%. Que build que eu fiz? Tudo. Não internei com o Hunter. É. É um alquimista 1 ali que é tipo a cerejinha do bolo. Você joga ali e tal. E peguei vigarista 3. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. E um abração. Tchau, tchau. Tchau.